Hoje é dia de reagir o vídeo do nosso parceiro Rodrigo, mano. Se liga nesse tapa aí, filho. Tapa de pedreiro, tá ligado? Diferenciado, mano. Se você tá gostando do som que ele tá tirando aí, corre lá na página do nosso parceiro, segue ele, deixa uns comentários bacanas lá. Já é? Tamo no down.